É um prazer muito grande, a gente vai trazer para a Patrocínio e a nossa região, né? Esse novo projeto do Hospital Medicina. Nós precisamos realmente de uma ampliação muito boa da área física para atender todos os nossos profissionais e atender toda essa demanda que existe. Então, nós contratamos uma firma muito boa de São Paulo para elaborar um projeto dentro do que é permitido pela Prefeitura, o nosso plano diretor de Patrocínio, mas que traga mesmo um novo conceito em medicina e principalmente a ampliação do nosso prédio do Hospital Medicina. Tem chegado muitos médicos novos, existe essa demanda profissional, existe essa demanda da população e nós precisamos atender isso. Então, agora com 21 anos do Hospital Medicina, nós estamos planejando o nosso futuro e esse futuro já está chegando mesmo com essa nova ampliação do Hospital Medicina. Hoje nós fizemos um estudo aqui em Patrocínio, existe essa demanda mesmo de crescimento de área física ali para o nosso plano da Prefeitura do Medicina. Nós precisamos criar um prédio realmente de ponta, que demonstre a grandeza na nossa cidade e para atender a população com espaço físico que corresponda. Então, a previsão nossa é a construção de um prédio em torno de nova, dez andares, para poder atender ali na Avenida Józio do Nascimento ao lado do Hospital Medicina e para poder atender bem essa população que tem essa demanda. Afinal de contas, nós temos 21 anos de sucesso e nós temos que ampliar esse sucesso nosso e estender isso tudo para toda a nossa região. Agora, estamos trabalhando nesse projeto há mais de seis meses, mas nessa segunda etapa nós vamos precisar da participação de todos os médicos. Afinal de contas, o nosso corpo clínico é muito bem formado, está crescendo bastante, chegando mais médicos na cidade e nós precisamos da colaboração e participação de todos para a construção desse novo prédio e para trazer esse melhor patrocínio. Nós acreditamos que a nossa região tem muito o que crescer e muito para desenvolver na área da saúde. Sempre pensei em medicina, sim. Sempre pensei em primeiro lugar, não, na questão de resultado financeiro. Sempre pensei em medicina, em resultado de missão. Então, uma coisa é você construir uma coisa, tendo como primeiro pensamento o ganho material. Sempre pensei em primeiro pensamento na carreira, o ganho humano. Uma vez que sou médico de formar para isso, a vida inteira eu tive isso comigo, independente do paciente, se sou particular, convém, sempre pensei, gente, planeia, gente, sempre vai ser. Então, eu acho que nós chegamos ao nosso irmão, nesse crescimento, é que nós sempre pensamos assim, pensamos em servir a pessoa, fazer conforto, trazer qualidade de vida, de resultado, para que essa pessoa possa ser feliz e viver com qualidade. Então, dinheiro é o segundo passo. Leia em segundo, muda em primeiro. Eu tenho mais dinheiro que dispensar. A maior vista é importante. Você é o teu objetivo na sua vida, cumprir a sua missão, e que as coisas apareçam. Tendo Deus ao seu lado, a coisa realiza, e realiza as vezes muito mais que você faz.